. . . . . . . . . Seu pai me mata. Para. Ai. Meu Deus, eu não sei como isso foi acontecer comigo. Eu sei, né mãe? Ana. Para. Eu acho tão lindo. Minha dorme, meu becado, né mãe? O que você está falando, Bruno? Dos teus olhos, Bianca. Nós não viemos aqui pra você... ... o tempo todo falando dos meus olhos. É que eles são as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Me fala um pouco de você. Eu não tenho muita coisa pra falar de mim. Eu quero ouvir você falar de você. Não tenho nada pra falar, Bruno. Não. Ainda não. Eu quero muito que o senhor me dê o endereço onde eles estão morando. Eu acho que eu tenho esse direito, detetive. Mas pra quê? A senhora pode falar com o seu marido quando quiser, no trabalho dele. Antes de tomar qualquer atitude, eu quero conhecer de perto a tal da bupa. E se o senhor não me der, eu não lhe pago. Não faça besteira, Bruno. Eu vou ficar. Daqui vai pra onde? Também não sei. Eu não vou subir em caminhão, nenhum. Eu te boto na bulela. Não. Bota a tua mulher que tá com teu fio nos braços. Eu vou ficar. Simbora, Luana. Vem com a gente. É um atrevenso, sim. E a senhorita, se não quiser me provocar uma desgraça por aqui, trate de esquecer que está de... Existe. Eu tô falando pro seu bem. Meu avô é ter uma conversa com esse tal Tomé. Pelo jeito, ainda tá trabalhando pra aquela gente. Ah, não. Deixei começado. E me coloca a mesa. E eu quero capricho. Tá me ouvindo, Ritinho? Sim, senhora. Vamos ter gente de luxo pro almoço. Nesse aspecto, eles parecem muito com seu pai. Pelo menos no modo de falar. E de defender as suas ideias. Exatamente por isso me deu náuseas, mamãe. Exatamente por isso. Eu não sei, não. Mas eu tenho cá pra mim. Que ele e o pai vieram aqui com segundas intenções. Você não percebeu o modo como ele olhava pra você, filha? Não.